Fala brindeiros, tudo bom com vocês? Lucas Soares mais uma vez aqui direto do canal da Transfix e hoje pessoal com um vídeo que eu sei que estava todo mundo esperando. Pessoal, no nosso Instagram, estou deixando aqui embaixo, toda semana está tendo enquete para você escolher qual primer, qual produto você quer ver, vídeo aqui no nosso canal. Então, semana passada a gente fez votação e quem ganhou foi ele, o nosso primer TF200 que é o famoso primer para plástico. Então hoje pessoal, eu vou mostrar aí de uma forma fácil como que você pode trabalhar com ele um produto aí que eu sei que poucas pessoas usam e muita gente procura. Então, vamos deixar de enrolação, puxa a vinheta e vamos começar o vídeo. Então é isso pessoal, vamos começar aqui o nosso passo a passo. Como vocês podem ver, já coloquei aqui as minhas luvas. Lembrando, não é de uso obrigatório, mas se você tem a pele um pouco mais sensível é sempre bom você utilizar. Então vamos lá pessoal, qual produto eu vou personalizar hoje? Eu sei que vocês já viram aí no nome do vídeo e no nosso encard, mas a gente vai personalizar hoje esse porta-cerveja, aquela cervejinha long neck. O pessoal procura muito aí para levar para a festa, em bares. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil personalizar ele. Então vamos aqui pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir ele. Abrir. Vou deixar aqui, como vocês podem ver, ele tem um isopor dentro. Eu vou tirar esse isopor e vou guardar, tá certo pessoal? Eu não posso personalizar com o isopor dele. Vou deixar aqui, coloquei aqui o isopor e agora o que eu vou fazer? Essa parte aqui é a que eu vou personalizar. Então, como eu já falei para vocês no início, a gente vai utilizar o Prime BF200. Esse daqui é perfeito para se trabalhar com material de plástico flexível. Então eu vou simplesmente passar nele e aguardar aí 5 minutinhos para a gente poder continuar com a personalização. Então vamos lá para a aplicação? Pronto pessoal, olha, já fiz aqui a aplicação, como vocês viram, bem simples, bem rápida. Passei em todo o substrato, porque como eu não tenho nenhuma marca para trabalhar com ele, eu gosto aí de passar nele inteiro, não tem problema. Passei apenas uma de mão, é mais do que o suficiente. E lembrando pessoal, quer ter uma personalização de qualidade, além de um Prime de qualidade, você precisa também de um papel de qualidade. Então, a gente vai utilizar esse daqui, esse é o papel Top Transfer da Transfix. Quer papel com qualidade? É um papel bom? Então já sabe, é o papel Top Transfer, melhor para se trabalhar com o Transfer Laser. Então vamos aqui pessoal, vou deixar ele secando durante 5 minutinhos e a gente já volta para finalizar esse passo a passo. É isso aí pessoal, voltamos aqui, depois de 5 minutinhos, bem rápido, só o tempo aqui do nosso Prime de secar e agora a gente vai para a personalização. Eu vou trazer aqui a máquina para perto de mim, tá pessoal? Deixa eu colocar aqui a máquina. Deixa eu ver aqui a temperatura que ela está nesse momento. Olha pessoal, ela está em 227, uma temperatura um pouquinho alta, eu gosto de trabalhar em 220, mas a gente vai conseguir trabalhar aí de forma perfeita. Então vamos aqui pessoal, vou utilizar essa arte aqui, olha só que bacaninha, com o nome da Transfix. E olha só como passo a passo é simples. Vou colocar aqui a minha arte sobre o substrato, vou pegar aqui uma fitazinha térmica, tá certo pessoal? E olha só, com uma pressão forte, duas passadas é o suficiente. Vamos lá para a personalização? Bom pessoal, olha, passei duas vezes, passei uma com a pressão manual e a outra com a trava, mas não tem diferença, tá certo? Deixe que você coloque uma boa pressão. Eu sempre gosto pessoal, de fazer a remoção a frio. Lucas, por quê? Porque aí o papel vai soltar com mais facilidade, você vai ter uma arte mais bonita. Então vamos aqui pessoal, olha só, chega aqui pertinho para vocês, olha só a qualidade que fica, olha isso. Olha só, gente, olha a qualidade, a arte transfere inteira, olha como fica super bonito. Agora o que eu vou fazer? Vou montar, olha só, lembrando, sempre que você for personalizar esse tipo de material, você tem que tirar esse isopor, tá certo? Não pode personalizar com isopor. Então vamos aqui, olha. E prontinho pessoal, olha, montado. Agora ficou faltando só aquela cervejinha dentro, né? Mas tá aqui gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica da Transfix. Hoje foi um vídeo super rápido, mas é porque sim pessoal, quando é fácil, não tem para quem enrolar. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, já sabe, se ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Se não curtiu o vídeo do início, curte o vídeo agora, dá essa força aí para o nosso canal. E é isso pessoal, Lucas Soares, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.